Olá, querido amigo, que a paz de Deus esteja com vocês. Seja muito bem-vindo a mais uma semana do estudo da lição da Escola Sabatina, onde de forma profunda estudaremos a Palavra de Deus. E o programa dessa semana vai falar sobre planejamento para o sucesso. Para nós sermos administradores fiéis, temos que aprender a administrar. Convido você para estudar conosco essa lição. Estamos começando mais um programa Lições para a Eternidade. É com grande alegria que estamos começando mais esse programa para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu gostaria de mais uma vez apresentar aqui os meus companheiros de estudo. À minha direita está o irmão Daniel, o irmão Alexandre. E à minha esquerda temos aqui uma aluna. É uma grande satisfação para nós termos uma aluna do colégio participando da lição conosco, que é a nossa irmã Emanuele. Também aqui tem o nosso irmão Harry. E é um prazer imenso estar estudando a lição junto com vocês e também com vocês que nos acompanham em casa. E essa semana a lição vem falando sobre planejamento para o sucesso. Então isso mostra para nós que se nós planejarmos, a probabilidade de termos sucesso sempre é maior do que começarmos algo sem nenhum tipo de planejamento, sem saber qual é o nosso norte a percorrer. E meu Manu, você poderia ler o verso para memorizar dessa semana para nós? Primeiramente, olá a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês essa semana e estou muito grata por isso. Amém. Então vamos ler o verso que está em Colossenses 3, versículo 23 e 24. Muito bom esse verso para memorizar, dizendo que a gente precisa fazer tudo de coração como para o Senhor e não como para homens. Mas todo cristão deveria pensar assim, em tudo que for fazer, fizesse para o Senhor. E isso é muito importante para nós. Por isso precisamos planejar antes de começar a praticar as nossas atitudes, nossos negócios, administração e tudo mais. E eu estou muito feliz por essa lição porque está me ajudando muito lá em casa, nas nossas finanças, na nossa organização financeira. Está muito melhor agora, depois dessa lição, ter nos ajudado bastante. E só aqui um rápido, eu estou gostando muito, hoje a gente trouxe uma aluna para estar aqui conosco, isso é muito bom. E espero que outras lições a gente possa trazer mais convidados assim. E outro detalhe interessante é que eu gosto muito de artes, eu trabalhei muito tempo com designer, e eu já tinha até falado sobre a capa, que é muito bonita, a capa dos administradores fiéis, da pera do mestre, dessa lição. Eu sempre gosto de ver as artes da lição da Escola Sabatina, para mim é uma distração, eu gosto muito. E eu achei interessante que a gente falando sobre planejamento para o sucesso, a imagem que a gente tem aqui na ilustração é uma mulher, e geralmente é o homem que está ali planejando para o sucesso da família. E aos poucos a gente vê que está tendo a mudança, como que a sociedade já está se transformando, não é só mais o homem, agora a mulher também. Tem até aqui o símbolo da Mulher Maravilha, que é um W, um escudo. E é interessante sentir como que a sociedade está aos poucos sendo transformada. E isso aqui já está virando uma coisa comum, a mulher planejando para o sucesso da família. Enfim, o objetivo da lição é nos dar muitas dicas sobre sucesso. E a base do sucesso é o temor ao Senhor. Nós vamos perceber isso ao longo da lição. Amém. Com relação ao comentário do Harry, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui com os nossos queridos irmãos. E também por mais uma oportunidade, mais uma lição a ser gravada. E agradecer vocês que estão nos assistindo, estão nos vendo neste momento, estão compartilhando esses vídeos. Para nós isso é muito importante, que Deus seja louvado pela sua vida e pelo trabalho que você está desenvolvendo juntamente conosco. Eu gostaria de salientar uma coisa que o Harry mencionou com relação a hoje, a mulher está planejando e, às vezes, o homem sendo deixado de lado. Na verdade, os homens também não estão se impondo em algumas coisas. Porque quando os homens se impõem, não é um homem desconstruído, então é machista, é isso, é aquilo. Ele deveria tomar um pouco de cuidado com isso. Só que um problema que nós vemos é o seguinte. Tem algumas pessoas que falam assim, quando vai falar de planejamento, mas eu não sou bom com cálculo, não sou bom com planilha, não sou capaz disso, então, às vezes, eu vou deixar isso para a minha mulher, deixar isso para o vizinho, deixar isso para... Olha só o que esse texto traz aqui para nós, como chefes da casa, como chefes de família, e também até para os jovens. Testemunhas para a Igreja, volume 7, página 28, diz assim, O Senhor está ligado a um compromisso eterno de suprir com poder e graça a todos os que são santificados pela obediência à verdade. Cristo, a quem é dado todo o poder no céu e na terra, coopera favoravelmente com os seus representantes, os sinceros, que dia após dia participam do pão vivo que desce dos céus. A Igreja da Terra, unida à Igreja do Céu, pode realizar todas as coisas. Ah, mas eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. Só que aqui a Igreja da Terra, ligada à Igreja do Céu, pode fazer todas as coisas. Só que aqui também menciona que nós devemos participar do pão vivo diariamente. A Palavra de Deus, ela traz instruções para nós, ela traz instruções para a gente gerenciar bem, planejar bem, para nós gastarmos bem o nosso dinheiro, empregarmos bem o nosso dinheiro e não gastar, empregar bem o nosso dinheiro. Tem um conselho aqui para nós, na Palavra de Deus, sobretudo. Eu quero dar um comentário bem rápido aqui, para um olhar espiritual. Sejam bem-vindos a todos, Deus abençoe. Planejamento para o sucesso. O Malher falou sobre a mulher que está trabalhando, que está a imagem aqui. Eu queria olhar para um planejamento do sucesso espiritual. Porque quando a gente olha aqui, é uma pessoa que é financeiramente um sucesso, trabalho. Só que se a gente olhar para o espiritual, João Batista foi um bem-sucedido espiritual, mas ele morreu. E hoje as pessoas podem olhar assim, uma pessoa que tem um planejamento, tem sucesso, é uma pessoa que tem muito dinheiro. Mas João Batista foi um homem de sucesso. Pregou e Jesus falou assim, nascido de mulher, não é um homem maior como João Batista. Então, não necessariamente seja financeiro, mas também espiritual. Uma pessoa que tem sucesso espiritual. Cumpriu a Palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Agradeço a todos aqui que comentaram. E gostaria de deixar um pequeno comentário aqui, em sábado, para podermos avançar para o dia de domingo, que essa lição tem muito para nos oferecer. É interessante que o Alexandre colocou ali, que sucesso não é só na vida financeira, mas sucesso envolve todas as áreas da vida. A vida matrimonial, a vida financeira, a vida espiritual. E João Batista não teve sucesso na vida matrimonial, porque ele não teve mulher. Ele não teve sucesso na vida financeira, porque não se dedicou nisso. Mas ele foi um homem de extremo sucesso na vida espiritual. Como o nosso irmão colocou, a Palavra de Deus fala. Isso que é o importante. E o mais importante. Sem dúvida nenhuma que ele foi um homem que não teve tesouros na terra, mas é um homem rico no céu. Amém. Isso tem que ser o nosso desejo, e essa tem que ser a nossa principal esperança. E quando se fala de planejamento, é algo que deve vir em primeiro lugar, em qualquer coisa que nós formos fazer na nossa vida. Então, já entrando agora em domingo, nós vamos ver que é essencial ter o planejamento na primeira fase da vida. É essencial. Gostaria de convidar agora, mais uma vez, a nossa irmã Emanuele. Ela não veio aqui só para ler, ela vai comentar também, mas como ela lê muito bem, queria convidá-la para ler Eclesiastes 2.1, 12.1 para nós. Lembra-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os maus dias, e antes que se aproximem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei meditando muito, né? Porque eu sou jovem, e hoje eu escolhi servir ao Senhor. Mas nem sempre foi assim, né? Eu já estive em um período da minha vida que eu estive no mundo. Mas é muito interessante ver que colocaram esse verso, porque antes de qualquer coisa, nós temos que colocar Deus como prioridade. Porque se a gente vai se acostumando a deixar com que as outras coisas vão entrando na nossa vida, a gente fala, ah, deixa o Senhor para depois, o Senhor para depois, chegará um dia que a gente não vai realmente querer buscar o Senhor, né? Então, a lição trouxe realmente algo que, que nem o Kleber falou, que tem que ser no começo da nossa vida. Nós temos que lembrar do Senhor enquanto nós somos jovens, para que a gente nunca se esqueça dos ensinos que a gente pode ter hoje, né? É interessante isso que você colocou, Manu, porque planejar bem é planejar ao lado de Cristo. E quando nós escolhemos, desde o começo, colocar Cristo no lugar dele, que é o primeiro, o último e o melhor lugar, e o principal lugar, tende as coisas darem certo. Aí o jovem é vitorioso. Tem um texto aqui, já vou emendar. Mensagem aos jovens para 285. Deus convida todos os jovens, isso aconteceu com a Manu, que bênção. E toda jovem a renunciar a cada mauá, a ser dedicado em suas atividades, trabalhando para o Senhor, lembrando que a Manu já foi obreira, veio para a Luna, fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor, pelo poder do seu Espírito, Deus lhe dará força para vencer. Esforços individuais constantes, e unidos serão recompensados com o sucesso. Então, o jovem na sua mocidade, unido com o Senhor, é vitorioso e tem sucesso. Amém. Como Daniel, né? Amém. E os seus amigos José, que nós vamos falar mais para frente. Sim. E eu lembrei muito também do verso que está logo abaixo, que é Mateus 6, 33, que diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu gosto muito desse verso porque era algo que minha mãe sempre me falava. Ela sempre recitava esse verso para mim. Minha filha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, não se preocupe com o restante, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém. Amém. Agora, a gente sabe que, geralmente, o jovem não tem esse estímulo de planejar, né? O jovem, às vezes, vive o dia de cada vez, né? A emoção, né? Gosta da emoção. Então, a lição vem trazer para a gente o que é importante em primeiro lugar, né? Muitas das vezes, ainda jovem, não temos esse entendimento, essa vontade de planejar o futuro, né? Eu deixei muitas oportunidades passar quando jovem, né? Depois fui me arrepender e tudo mais. E tem uma armadilha que hoje, irmão Harry e queridos irmãos aqui, tem entrado dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Eu garanto que vocês já devem ter ouvido quando um jovem estava em um período difícil da vida, de rebeldia, e os pais, os amigos, às vezes até os pastores falam assim, não, é o momento da rebelião, é o momento da rebeldia. Como que isso fosse algo comum e algo correto, né? E aí eu pergunto, se Daniel tivesse vivido o momento da rebeldia, será que teria sido aceito como um benefício, como que eu posso colocar aqui, como um dom, né? Como um privilégio? Ou seja, se um jovem, no período da rebeldia, chegar a perder a vida, será que ele é salvo ou será que ele é perdido? É por isso que a palavra de Deus está deixando para nós aqui, ó. Busquem, ou seja, lembre do teu Criador nos dias da tua mocidade. E que nem a Manu colocou, Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E isso é para quê? Só para os jovens? Não. Para os jovens, para as crianças, para os adultos, para os velhos, e assim teremos sucesso na vida. Isso é para todos os momentos da vida também. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas nós temos orientação da criança antes de nascer a criança. Nós temos mensagem aos jovens, não é verdade? Nós temos os testemunhos para a igreja, temos os testemunhos para ministros, e temos também o conselho aos idosos. Ou seja, nós temos recomendações para todas as épocas da vida. Inclusive, para quando nós quisermos fazer o nosso próprio lar. Porque aí temos a orientação do lar adventista. E agora nós vamos entrar nesse ponto aqui. E na escolha de uma esposa. Ah, não. Agora meus pais, não interessa o que eles pensem. Agora não interessa o que a igreja pensa. Não interessa o que o senhor pensa. Agora eu vou escolher segundo o meu coração. Porque é moda hoje, nos filmes, novelas, seriados, desenhos, falar para que nós sigamos o nosso coração. Mas a palavra de Deus fala que o coração é o quê? Enganoso. Enganoso, desesperadamente. O que aconteceu com o sanção. E aí, realmente escolheu pelo coração. Ela me agradou. Exatamente. Olha, aproveitando o que o irmão Daniel falou de casamento, eu queria agora largar aberto a todos aqui uma indagação. A palavra de Deus, ela nos relata qual deve ser ali a cronologia correta. O processo correto. E ela mostra o exemplo para nós de Jacó. Eu queria que vocês comentassem. Será que Jacó, ele seguiu os passos corretos ali, pós ser o enganador ali e participar daquele trama com a sua mãe? Mas depois daquilo ali, sabemos que ele teve um encontro com Deus. E depois desse encontro com Deus, ele teve um encontro com Raquel. E sanção foi totalmente oposto a isso. Ao contrário disso. O que nós podemos tirar dessas experiências? Duas experiências que têm características totalmente diferentes. Jacó buscou a Deus, sanção não buscou a Deus. Sanção buscou agradar os olhos. O que vocês acham dessa comparação de Jacó nessa viagem dele ali, buscando primeiro Deus e depois se encontrando com Raquel? Eu achei interessante que a própria lição colocou alguns planejamentos, né? Perguntar, essa pessoa trabalha, ela trabalha? Essa pessoa tem um, pode sustentar uma casa? Várias perguntas a lição faz aqui, depois os irmãos podem até comentar isso aí. Ela é uma pessoa educada. Eu gosto sempre de colocar que a irmã lá te fala, esse rapaz ou essa moça respeita o seu pai e sua mãe? Porque se esse rapaz ou essa moça não respeita o pai e a mãe, não vai respeitar o outro. É um terrível. Ô Daniel, ô Alexandre, mas o que que tem a ver casamento, o que que tem a ver relacionamento, todas essas dicas que você está dando, com planejamento para o futuro? É o planejamento, não vai casar com... Já o nome já disse, planejamento, está planejando. Eu me formo, eu tenho uma profissão, eu fico amadurecido espiritual, mentalmente, aí eu procuro uma pessoa, aí vai ser um sucesso, porque eu vou procurar com critério. Essa pessoa é uma benção, está na mão do Senhor. Eu não vou olhar para a pessoa, olha, sanção, ela é linda meus olhos, eu achei linda. Agrade meus olhos. Antes de você ler o texto aí de o Harry comentar, então nós poderíamos dizer aqui, frente à estatística de hoje em dia, que 99, sei lá, 99,9, não estão planejando. Porque os casamentos hoje em dia estão se terminando, estão acabando de forma mais rápida do que está começando. Porque é a emoção, né? Acaba aquela aparência bonita, está ficando velha e descarte. Não, quero uma pessoa mais nova, o que agrada meus olhos. Na emoção, paixão, acaba isso. E nós vamos levando em consideração, né? Seguir o coração. Então, a mulher já não mais me agrada. Então, eu posso trocar de mulher, posso passar para uma outra, passar para um segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, sétimo casamento. E nós vamos deixando o preceito por trás, para trás. O preceito aqui que diz o quê? Não é bom que nós nos prendamos a julgo de desigual. Agora, olha só que interessante aqui. Jacó, o julgo era tão igual que ela chegava a ser prima. Sim. E nesse momento, não tinha ainda os problemas genéticos que tem hoje de parente, ter relacionamento com parente, mas aqui ele busca uma esposa dentro do seio da sua família. E da fé. E dentro da sua fé. E ele ainda permitiu que outra pessoa escolhesse por ele, porque essa pessoa era guiada por Deus. Sim. E ele viu a beleza da moça. Exatamente. Então, a gente precisa levar em consideração isso. Por exemplo, o casal, o homem e a mulher, de início, só o nome já é diferente. Sim. O nome já é diferente. Estrutura física é diferente. Estrutura mental é diferente. O homem e a mulher, às vezes a cultura é diferente, é tudo diferente. O ser humano, homem e mulher, são completamente distintos. Certo? Agora, imagina se ainda tem uma fé diferente. Imagina, já foi educado de forma diferente. Habitando em lugar diferente. A possibilidade de dar errado é muito maior. Como tem o título de um livro, os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. São de planetas diferentes, né? Quase que planetas diferentes. O que eu acho interessante é que, antigamente, os pais, eles já pensavam no futuro dos filhos. Então, eles já criavam os filhos, tanto para ser um bom chefe do seu lar, como também para ser um bom esposo. Assim, a mulher já criava a filha para ser a chefe do lar, a governanta do lar, uma rainha do lar e uma boa esposa. Os pais tinham essa preocupação e criavam os filhos dentro desse objetivo. E quando chegava a idade, eles eram cabeça para encontrar um que se adequava. Eles olhavam e diziam assim, não, essa daqui serve para o meu filho, essa daqui não serve. Esse serve para a minha filha. E os filhos confiavam nos pais, no discernimento dos pais. E hoje, realmente, a gente não vê isso. Hoje mudou totalmente. Os filhos, eles já se acham superiores aos pais, têm entendimento, acho que já podem escolher. E aí a gente vê que eles não têm discernimento para planejar para o futuro. Porque o casamento, ele pode determinar ou a vida eterna ou a perdição eterna. Por isso que, primeiramente, nós... Tem muita coisa para falar aqui, né? Se nós formos falar de tudo, nós vamos ficar só nesse dia. Mas, primeiramente, tem que ter maturidade. Exatamente. Então, acreditamos, defendemos, pregamos aqui na instituição e acreditamos também que deve ser pregado em todo local, que casamento é para a pessoa madura. Não é para a pessoa que não sabe nem o que é da vida. E, de forma primária, a lição quer destacar para nós que, antes do jovem ir escolher uma moça, ele tem que ter aceitado a Cristo. Primeiramente, Jacó, aqui, ele teve ali um encontro com Deus. Se eu não tive um encontro com Deus, como é que eu vou ter discernimento para saber quem que Deus quer que eu traga para o meu lar? E por que o casamento é importante? Porque quando você casa, você tem que levar em consideração algumas questões. Bom, vamos lá. Eu quero ser missionário. Eu posso casar com uma pessoa que quer ser médico? Ou médica? Médico missionário pode. Médico missionário pode. É muito bom. Agora, se eu quero ser um missionário, eu quero desenvolver um trabalho de pregação aí no país ou até no mundo, como que eu posso casar com uma pessoa que não quer viajar, que não quer sair? Por isso que o juro desigual não é só pessoa de fé diferente, é juro desigual nas ideias. Nas ideias. Então, por isso que tem que ter um planejamento, né? E eu acho que isso é a base para você ter sucesso naquilo que você quer fazer na sua vida. Bom, estou namorando uma moça ou um rapaz, mas eu nem sei que profissão que ele tem, o que ele quer ser da vida. Ah, mas eu quero casar. Então, aí, a probabilidade é de não ter sucesso. Então, é um péssimo planejamento. E, Manu, falando para você agora que é jovem, representa os jovens aqui, você ainda é solteira, né? Mas agora, pessoal, ela não pode namorar porque é um ano e meio aqui estudando na escola missionária, né? Manu, você falou que você já foi do mundo, já frequentou algumas festas, enfim, e hoje você decidiu escolher Deus e colocar Deus em primeiro lugar. O que você poderia dizer aqui ou aconselhar os jovens que ainda não fizeram essa escolha, mas que precisam tomar essa decisão? Bom, a primeira coisa é que eu nunca me esqueço de algo que o Silberino sempre fala aqui para nós na escola, que existem as três decisões mais importantes que a gente toma na vida. A primeira é por Cristo, a segunda é do nosso propósito e depois a gente pode se preocupar em saber quem é a nossa pessoa. E muitas vezes ele fala para a gente descansar no Senhor, dormir realmente. Porque a Eva foi dada para Adão quando ele estava dormindo. e essa ilustração é bem profunda. Sim. Porque muitos jovens realmente estão desesperados para casar. Mas como uma jovem, você tomar a decisão por Cristo e você a cada dia entender que ele está guiando a sua vida e que ele está te levando para um propósito, essa é a parte mais linda. O casamento ele é uma consequência, ele vem como uma bênção, uma bênção e um complemento do Senhor para a sua vida espiritual. Muito bom. Porque no comentário do Espírito de profecia, se a gente for ver, da lição de domingo, ela fala que o homem ele foi feito para completar a mulher e a mulher a mesma coisa. Amém. Então a gente só vai estar complementando o outro quando nós estivermos completos em Cristo. Amém. Enquanto a gente não permitir que Cristo complemente a nossa vida, a gente vai só estar tentando encher um copo vazio, quebrado. E aí o texto termina que você falou, é lá de 27 para 78, quem tem a lição pode ler. Quando isso que ela falou se completa, preenche o plano que Deus tem para eles. Pronto. É preenchido. Aí uma só carne, tá aí. Aí é onde... O mesmo pensamento, a mesma ideia, irmão, vai ser só sucesso. Aí é onde as coisas vão começar a dar certo, né? E isso que vocês estão vendo, que nem a Manu colocou aqui, é o que o IAG se propôs a oferecer para os seus filhos, para o seu neto, para o jovem que você conhece. Essa escola, ela tem como proposta preparar o jovem para ele adquirir maturidade espiritual e aí depois ele for escolher um companheiro. Porque, olhando para a estatística de casamentos que estão hoje em dia desfeitos ou casamentos que não foram desfeitos, mas não há unidade, não há amor, que é muito grande, há necessidade, há necessidade muito grande hoje de ter instituições, colégios comprometidos com buscar preparar os jovens não só para o casamento, mas para ter uma espiritualidade alta e para o céu também. Preparando para a eternidade. As estatísticas sobre... É a lição, né? Preparando lições para a eternidade. Então, aqui é um preparo para a eternidade. As estatísticas, como o Kleber mencionou, são realmente absurdas de divórcios. Na pandemia foi algo bombástico também de relacionamentos desfeitos e tudo mais e tal. Só que uma coisa que nós precisamos entender, nós não precisamos entrar na estatística. Nós podemos ser o quê? Diferentes se nos alicerçarmos na palavra de Deus. Amém! Podemos ser a exceção, a erga. Amém! Que assim seja. Bom, agora vamos partir para segunda-feira que também vem trazendo aqui para nós um ensinamento, um planejamento maravilhoso e vai quebrar um tabu aqui. Vai quebrar um tabu, porque muitos não gostam de trabalhar. Existe até uma frase, se eu soubesse quem inventou o trabalho, não vou nem falar o que faria. E se ele soubesse realmente quem inventou o trabalho, não falaria essa frase. Bom, aqui a notinha ela traz para nós assim, o título é A Benção do Trabalho. Veja que aqui já traz como uma benção. Diz assim no começo da nota A menos que a pessoa seja rica ou beneficiária de um fundo monetário que os pais criaram para que ela nunca tivesse que trabalhar, mais cedo ou mais tarde vai precisar trabalhar. Na verdade, em muitas histórias o dinheiro de herança destinado a ser uma benção leva a tragédia e a pobreza. O ideal é encontrar algo que gostamos de fazer e que proporcione o sustento. Ser capacitado nessa área e atuar nisso ao longo da vida. Esse é o ideal, mas nem sempre acontece assim. Nós estamos estudando a lição e ficou muito claro nas lições passadas que tem muita gente que quer ficar rica da noite para o dia. É Telecena, espero não ser processado por isso, mas é Telex Free, tinha um outro lá que você... Várias redes várias redes aí. De pirâmide. Exatamente. É tanto dinheiro que nem chuva do céu como dinheiro dá desse jeito. Eu vi um documentário que alguns que ganham nessas mega-senas, essas coisas aí, e eles gastam em um ano e voltam pior do que eles eram. Terrível. Então quem ganha fácil, vem fácil. Agora quem trabalha, vai crescendo, sabe o suor do trabalho. Irmão, eu tenho isso na minha família. Na minha família eu tenho isso. Tenho um irmão do meu bisavô. Ele era muito rico na região ali de Regente Feijó, ele largou algumas fazendas ali para os filhos e os filhos morreram na cachaça. Perderam tudo, perderam o pobre. Por quê? Porque o pai, ele era muito sábio para adquirir fortuna, mas não foi sábio de ensinar os filhos a planejar, a administrar. Exatamente. Na palavra de Deus, a gente vê que o planejamento para o sucesso, que é o título dessa semana, ele começa na infância, os pais ensinando os filhos a trabalhar. Se o pai ensinar, a mãe ensinar, o filho e a filha desde criança a ter gosto pelo trabalho, ele vai ser um sucesso quando ele crescer. Ele vai saber o que fazer, o que escolher. Ele vai amadurecer mais rápido. Mesmo se for rico, né, Harold? Mesmo se for rico. E sim, porque aí ele se fortalece. A irmã White fala o seguinte, que Deus designou o trabalho como uma bênção para o homem, a fim de ocupar o espírito, fortalecer o corpo e desenvolver as faculdades. Nele, Adão encontrava o mais elevado prazer da sua existência e após o pecado, ele foi uma salvaguarda contra a tentação. Isso está em Patriarcas e Profetas, página 50. O Senhor Jesus, quando criança, ele já trabalhava. Ele era diligente no seu trabalho e ele fazia com prazer, com amor e como o texto diz, como para honrar e glorificar a Deus. Apesar de ser uma criança, mas ali ele já estava sendo talhado a ser um homem trabalhador. E isso é que é o detalhe de ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Desde novo, já aprendeu a bênção do trabalho. Existe até aquele ditado, mente vazia, oficina de satanás. E ao contrário do que o Harry falou, o Mensagem ao Jovens, página 173, diz assim, será que os servos têm mesmo a disposição de fazer tudo quanto é possível? Ou o que predomina é o estilo de deslizar pelo trabalho da forma mais fácil e rápida e conseguir o pagamento com menor esforço. Geralmente, o objetivo não é ser tão esmerado quanto possível, mas apenas ganhar a remuneração. Os que professam ser servos de Cristo não devem esquecer a recomendação que o apóstolo Paulo fez. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Que é o texto, que é o verso nosso para memorizar. a senhora Watt contextualizando, ela deixa claro aqui que esse infelizmente é o espírito que predomina, de nós queremos tudo mais fácil. Só que ela fala que o povo de Deus ele deve se esmerar e trabalhar e fazer com perfeição aquilo que foi colocado na sua mão. E até nos bastidores antes de nós começarmos a lição, nós comentávamos sobre isso, lembra? Nós estávamos falando que hoje em dia tem uma classe de pessoas que eles querem ser o último a chegar no serviço, mas o primeiro a sair. o primeiro a sair. Então será que essas características encaixam aí no conselho de Deus? De qual? Isso não é ser cristão. De forma alguma, né? Nós temos que, quando ele é um art que fala que nós temos que estar por cabeça e não por cauda, não quer dizer que você tem que ser sempre patrão, mas quer dizer que você tem que ser um bom funcionário. Exatamente. Dar o seu melhor ali. E uma coisa muito interessante que é para complementar o que vocês estão falando, vou trazer para a minha vida de novo, porque como mais jovem eu estou aprendendo muita coisa hoje na minha vida, né? Depois que eu saí da casa dos pais. Eu nunca tinha trabalhado até vir para o IAG e foi um privilégio poder trabalhar na obra do Senhor. E a gente realmente vê o quanto que o trabalho ele dignifica a gente. Nós crescemos, aprendemos e muitas vezes realmente a gente não dá valor no dinheiro enquanto a gente não passa a ter coisas a resolver com o dinheiro, né? quando vem do nosso suor do nosso esforço a gente começa a dar mais valor nisso. E o trabalho ele realmente veio para ser uma benção para o homem ao ponto de amadurecer de fazer crescer a gente aprender a dar valor, né? E a gente não pode se esquecer que no céu nós vamos trabalhar se nós não temos prazer de trabalhar aqui na terra o que nós iremos fazer no céu? Verdade. Exatamente. Uma certa feita em uma reunião de comissão estava passando o caso de um senhor que ele tinha trabalhado no sábado e ele estava para ser disciplinado ali na comissão e uma senhora invadiu a comissão e quis falar com o pastor quis falar com as pessoas e que eles estavam disciplinando uma pessoa e ela falou assim se vocês vão disciplinar ele tem que disciplinar o meu marido também e aí eles falaram com ela assim não, mas seu marido não, seu marido não é ele não tem problema com sábado ele não trabalha no sábado aí ela fala assim só que ele está transgredindo o mandamento da mesma forma porque o mandamento diz seis dias trabalharás pra ele todo dia é sábado ele não quer trabalhar dia nenhum então é o que acontece então ele também precisa ser disciplinado então uma coisa nós precisamos entender Deus ele nos deu o trabalho e ele disse é pra descansar no sábado mas seis dias ele disse que nós devemos o que? fazer toda a nossa obra todo o nosso trabalho o mandamento ele não dá brecha nenhuma pra nós sermos preguiçosos nem pra nós sermos relaxados nessa questão o mandamento deixa bem claro o que nós devemos fazer e o trabalho também traz um benefício pra saúde como está a nossa alta vocação página 219 diz que é uma benção pra saúde até Adão antes do pecado Deus deu o trabalho pra ele pra que ele possa se movimentar então o trabalho não é uma maldição é uma benção você vai ter saúde os oito remédios de Deus ali trabalhando glória exatamente eu gostaria de trazer aqui falando sobre o trabalho trazer pra área que hoje é a área que é o trabalho que é a agricultura como Adão é como Adão primeira profissão que teve aí agora é interessante que não é só a agricultura que é o trabalho que se pode ser desenvolvido mas a agricultura sem dúvida nenhuma que foi como começou e para o povo de Deus é como vai terminar como deveria terminar gostaria de ler alguns textos aqui só pra compartilhar essa ideia diz assim aquele que ensinou Adão e Eva no Éden a guardar o jardim deseja instruir as pessoas hoje há sabedoria para aquele que conduz o arado e lança a semente Deus abrirá caminhos de progresso diante dos que nele confiam eles obedecem marchem eles avante corajosamente confiando nele quanto a satisfação de suas necessidades segundo as riquezas de sua bondade então aqui fala que ali o agricultor ele tem que avançar confiando em Deus ele tem que fazer aquilo que está ao seu alcance que é arar a terra que é jogar a semente trazendo para os nossos dias arar a terra fazer correção de solo ver o que é necessário plantar os tratos culturais ter um planejamento e confiar em Deus para aquela planta crescer também a semente morrer e ali naquele processo dar a vida e aquela planta crescer e finalizando aqui embaixo a ciência do bom viver página 117 118 é a continuação desse texto mas lá embaixo um pouco ela é um arte que fala assim necessitamos olhar com fé para o alto não devemos ficar desanimados por causa de aparentes fracassos nem abatidos com a tardança precisamos trabalhar com ânimo esperança e gratidão crendo que a terra contém em seu interior ricos tesouros para o fiel obreiro recolher depósitos mais preciosos que a prata ou ouro as montanhas e colinas estão mudando a terra está ficando desgastadas como uma roupa envelhecida mas a benção de Deus que estende para seu povo uma mesa no deserto jamais cessará jamais então aqui tem um ensinamento para nós muito grande hoje se você for olhar para a agricultura muita coisa gira em torno dela primeiramente hoje nós sabemos que nós temos que ter um planejamento também para o futuro devemos aprender a plantar as nossas frutas e as nossas verduras porque chegará um tempo que a questão de comprar e vender vai ser difícil e aqueles que plantar vão sofrer menos então mostra para nós que depois do decreto dominical quando sair a lei onde nós não vamos poder comprar e vender a única profissão ou a profissão que vai ter mais valor para nós vai ser a profissão de agricultor então vamos finalizar sendo agricultor e se nós irmos lá em Gênesis capítulo 3 versículo 18 e 19 nós vamos ver como começou pós o pecado porque antes do pecado Deus também colocou Adão e Eva num jardim então mostrando que eles tinham o trabalho de cuidar ali da trabalhar como agricultor mas ali depois do pecado no 18 e 19 versículo capítulo 3 vai mostrar também que Deus colocou eles como agricultor continuou sendo agricultor fala assim falando sobre a terra ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo no suor do seu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela foste formado porque tu és pó e ao pó tornarás então nós estamos vendo aqui que começou com agricultura e vai finalizar com agricultura e por isso que a Leonhardt fala para nós que aqueles que tem um pequeno trato de terra são como o que? reis e rainhas e Daniel Daniel e meus irmãos aqui eu já fiquei me perguntando uma vez mas por que? por que que ela fala que a terra dá fruto que é mais valioso do que a prata e do que o ouro e sabe a resposta que eu encontrei? no planejamento de José José quando Deus mostrou ali para ele que haveria sete anos de vaca gorda sete anos de fartura e sete anos de vaca magra sete anos de de escassez ali ele investiu no alimento ele investiu no alimento e todo mundo levou a prata e o ouro porque a prata e o ouro não valia mais nada o que valia era a comida que estava estocada no Egito quem vai comer prata e ouro? ninguém pois é então mostra para nós que tem um planejamento muito grande no trabalho e Deus clama chama e exorde o seu povo ao que? sai da cidade a Leonhardt fala o que? ainda que eles não escutem vocês devem clamar para eles saírem da cidade e ir para o campo sabe o que está acontecendo muito irmão Kleber é que a nossa mentalidade como adventistas como cristãos está muito parecida com a do mundo só mais uma característica um detalhe interessante aqui a lição vem falar sobre a benção do trabalho justamente na segunda-feira e o que a gente já lembra segunda-feira a gente já tem um ditado sobre isso é dia de trabalhar só que o dia de trabalhar já começa no domingo pois é primeiro dia da semana exatamente mas geralmente as pessoas detestam a segunda-feira que é o dia que se levanta para trabalhar e isso já está exatamente então a mentalidade de hoje já é totalmente contra o que a palavra de Deus diz porque o trabalho é uma benção e as pessoas no primeiro dia que elas levantam para trabalhar já levantam tristes desanimadas já querem que chegue a sexta exatamente bom vamos avançar aqui vamos passar para terça-feira que tem como o tema geral do dia os anos de labor e os filhos então aqui mostra que nós temos que ter um planejamento também com os filhos ensinar o filho que o trabalho dignifica o homem o trabalho é uma benção os israelitas sempre ensinavam aquele pai que não ensinava trabalho para os filhos era como se fosse uma maldição um filho assim que não gostava de trabalhar então os israelitas já ensinavam vinha de Deus levar o filho para trabalhar ser um agricultor marceneiro ter alguma profissão prática para o dia a dia e Jesus tinha essa profissão prática que José ensinou e é uma profissão maravilhosa será que o mundo hoje tem ensinado os filhos a trabalharem? o que você acha? o que vocês acham? a Manu sei que esteve na cidade há pouco tempo suas amigas elas são incentivadas a trabalharem desenvolverem alguma atividade os amigos ou normalmente os pais falam mas assim o que você precisa fazer é só estudar eu acho que na cidade principalmente os jovens são muito educados a serem ociosos então eles ficam na vida cômoda de ficar em casa enquanto os pais estão lá ralando muitas vezes não dão valor no que os pais têm feito e não estão sendo ensinados a serem provedores do lar a serem mulheres também de valor aos olhos de Deus não do mundo né e hoje em dia o que eu acredito vindo do meu lar é estude estude para que depois do estudo você possa trabalhar só que nós sabemos que não deve ser assim né tanto é que nos livros da irmã White ela fala entre o estudo e o trabalho se tivesse que escolher entre um dos dois que fosse o trabalho o que fosse escolhido porque o trabalho ele nos edifica mentalmente também não é só fisicamente eu tenho uma amiga que ela tinha falado comigo uma vez né sobre a questão das crianças estarem sempre brincando 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 e aí eu eu tinha recomendado para ela procure dar alguma ocupação útil para eles fazerem e depois de um certo tempo ela me chamou atenção e falou assim olha Dani aconteceu o seguinte toda vez que eu coloco as minhas filhas para trabalharem né e cuidarem de alguma coisa dentro de casa elas me dão pouquíssimo trabalho e elas estão aprendendo os hábitos de querer ajudar em tudo ela tem duas filhas que são extremamente prestativas que querem ajudar em tudo porque já aprende desde pequeno que tem que colaborar em casa e se nós não fizermos isso até o texto aqui está nos dizendo que nós estamos deixando de lado os que são de dentro da própria casa e estamos negando a fé e fazendo pior do que o incrédulo se eu não me engano isso está em Timóteo essa experiência vai ser uma benção na sociedade ao contrário daquelas crianças que ficam soltas é uma maldição na sociedade a gente trazer uma benção para a sociedade aí entra bandido ladrões porque são acostumados a não trabalhar eu vi alguma coisa que é bonita seu eu vou e pego de você terrível eu tenho experiência lá em casa que eu tenho duas crianças e a minha mais velha ela fez sete anos agora inclusive aqui na instituição eu já comentei com os jovens que ficam comigo na agricultura eu falei olha quando passar esse período de chuva esse período que nós estamos atravessando aqui em Capitólio eu vou trazer ela para me ajudar aqui que ela se diverte inclusive tem vídeo dela que ela fala que a agricultura para ela é um divertimento não um trabalho e eu falei para eles eu quero ver se vocês vão conseguir plantar alface mais rápido que ela porque a minha filha ela gosta de plantar alface ela gosta de colher ela gosta de ficar na agricultura e não só na agricultura em casa ela gosta de ajudar a mãe agora uma coisa que eu aprendi de berço com os meus avós isso foi os meus avós que me ensinou e eles falavam assim que o filho quando ele é pequenininho que ele quer ajudar ele mais atrapalha do que ajuda só que se você ali sai daqui está me atrapalhando vai para lá você vai fazendo ele perder o gosto do trabalho exatamente quando ele vem te ajudar é o momento de você se demoraria uma hora deixa que demore duas mas deixa ele ter o prazer e a satisfação de estar colaborando isso é importante isso é planejar para os filhos também e não criticar exatamente o verso para memorizar fala que tudo que nós formos fazer que seja de coração como para o Senhor fazer da melhor forma possível e nós estamos falando sobre planejamento para o sucesso nós já falamos sobre o que era importante em primeiro lugar e já falamos sobre a bênção do trabalho e já comentamos a importância das crianças crescerem sabendo o trabalho por isso a Manu falou aqui sobre a ociosidade na cidade por isso que no processo de planejar para o sucesso tem que seguir esse conselho de lá Adventista 129 que diz assim ao escolhermos uma residência Deus quer ela diz Deus quer que consideremos antes de tudo as influências morais e religiosas que nos rodearão a nós e a nossa família então nesse processo de planejar você que está planejando a sua família o seu lar onde eu vou onde eu vou morar leva em consideração esse conselho do Espírito profecia que diz que Deus quer qual que é o querer de Deus para a minha vida já está escrito você só precisa praticar levar em consideração as influências morais religiosas que rodeiam a nossa família e o melhor lugar é o campo não tem outro lugar ali as crianças vão aprender a operosidade ali as crianças vão aprender com a natureza a ser um sucesso na família um sucesso para a sociedade maravilha e mais uma coisa para complementar aqui nos comentários da irmão White do Desejado de Todas as Ações página 48 e 49 tem uma parte que diz assim as atividades que ensinam as mãos a serem úteis e educam os jovens a desempenhar as responsabilidades da vida aumentam a força física e desenvolvem todas as habilidades olha que lindo tanto as físicas como as mentais e sem querer ser redundante mas o Harry destacou algo muito interessante que a pessoa que planejou essa lição aqui ela foi muito assertiva nesse dia aqui na lição 8 porque como ele colocou o que é importante em primeiro lugar escolher Deus isso é importante depois mostrou que o trabalho faz parte da vida e não escolher Deus o matrimônio mostrou que o trabalho faz parte da vida que nós temos que planejar para os filhos e agora na sequência vai mostrar que temos que trabalhar com integridade ou seja honestidade não devemos ser trapaceiros devemos pagar o valor exato que os empregados merecem então honestidade integridade sem dúvida nenhuma que era características de Daniel características de José características de Cristo que é o nosso maior exemplo todo homem de Deus ele tinha essa característica trabalhava com integridade está tão complicado hoje em dia meus irmãos nós vivemos em um mundo onde a integridade a honestidade é algo que está quase extinto todo mundo quer tirar ali se aproveitar de alguma forma moda trapacear trapacear muitos trabalham na empresa vai embora levam a cola da empresa embora não pede nada e o problema que isso tem acontecido dentro do povo adventista do povo que deveria ser cabeça não só nas primeiras posições mas ser cabeça também desenvolvendo os trabalhos mais simples ser pessoas de valor mesmo que está varrendo o chão ali ser honesto varrer da melhor maneira possível dar o seu melhor isso é planejar isso é planejar tem um texto aqui no início da lição lição de quarta até parece que é do espírito de profecia mas não é diz assim Deus chama seus filhos para um padrão mais elevado no trabalho e na vida esse padrão é a lei de Deus escrito no coração Jeremias 31 versículo 33 que é o contexto que fala da aliança eterna refletida em nosso caráter à medida que a sociedade se corrói e o ensino cristão é diluído e minimizado ele se torna ainda mais importante a fim de que o cristão viva e trabalhe e trabalhe em nível que esteja acima da censura a bíblia diz mas vale o bom nome do que muitas riquezas e o ser estimado é melhor do que a prata e riqueza muito bom esse texto bom nome tem um bom nome e o que José falou eu vou pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor meu nome vai ficar falado aí não vou pecar e ele fugiu né glória a Deus por isso né e salmos salmos aqui vai falar mais para baixo um pouco salmos 101 desculpa salmo 1 do 1 ao 3 mostra na bíblia a conduta de José e mostra que essa promessa é para todos nós Daniel para todos nós nós temos que alcançar essa promessa pela fé mas também pela cumprir a condição olha o que fala lá bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele é como a árvore olha só olha a agricultura de novo aqui ele é como a árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem-sucedido a serva do Senhor fala que tudo que José fazia ele era bem-sucedido agora o que eu entendo eu entendo que José cumpriu as condições exatamente olha que Deus possa dar força para nós cumprir as condições que prazer nós termos aqui crianças em nosso meio cumprindo as condições jovens em nossos meios cumprindo as condições nós como adultos cumprindo as condições os mais idosos cumprindo as condições que maravilha que prazer isso e esses são os verdadeiros heróis hoje nesse mundo de Marvel né nesse mundo de comic de sicólicos que os heróis que a gente olha olha Superman Thor e a irmã Archer tem um texto aqui os irmãos podem comentar que esse texto é maravilhoso esse filme para a igreja volume 4 página 575 a fortaleza de caráter consiste em duas coisas força de vontade domina de si mesmo olha uma pessoa que domina de si mesmo muitos jovens confundem paixão forte desenfreada com a força de caráter o fato porém é que aquele que é dominado pelos desejos é fraco a genuína grandeza e nobreza do homem mede-se pela força dos sentimentos que ele subjuga não pela força do que os dominam homens mais fortes é aqueles que embora sensíveis aos maus tratos ainda refreia o desejo e perdoa o inimigo tais homens são verdadeiros heróis Deus nos deu as faculdades intelectuais e morais que possuímos mas toda pessoa é em grande medida o arquiteto do próprio caráter então você vê o herói é aquele que se domina a si mesmo que ele pode destruir o inimigo mas não destrói o contrário dos heróis hoje da história em quadrinhos que ele fica bravo como um rouco e se explode e destrói o outro ele fica nervoso ele fica verde e destrói o outro não, esse aqui é o que domina ele tem poder para destruir eu te perdoo exato interessante o que o irmão Kleber colocou aqui com relação a José porque o início do texto que você leu Alexandre ele fala assim que a pessoa a grandeza está em a pessoa controlar a si mesmo ter domínio de si é melhor aquele que consegue se dominar do que aquele que conquista várias cidades e o Espírito de profecia fala que José num dia quando ele estava sendo levado com a carruagem para o Egito num dia ele amadureceu e ele se tornou um homem que era senhor de si então olha isso aqui é grandeza muito bom isso aqui é ser realmente uma grande tentação para ele a mulher devia ser a mulher mais bonita daquela localidade você acha que o faraó ia casar? e não só isso ele tinha ele tinha tudo em suas mãos o momento se Potifar chegasse assim e falasse José dá conta da tua mordomia a sua mordomia seria inquestionável sim inquestionável porque ele coordenava tudo tão bem tudo tão bem que a cada dia ele coordenava um setor o seu senhor fala puxa vida agora vou passar isso aqui para ele ele ganhava confiança pegava outra coisa ganhava confiança pegava outra coisa e logo logo ele estava controlando a casa de Potifar inteira porque ninguém deixa responsabilidade na mão de quem não confia exatamente e aí tem muito aprendizado né Daniel Potifar confiava nele plenamente para poder confiar tudo a mão dele exatamente e aí tem muito aprendizado para nós se você quer ser um homem uma mulher de sucesso você tem que se dedicar você tem que estudar tem que aprender o que nós defendemos aqui na instituição que não há necessidade de você ficar cinco seis anos fazendo a faculdade para sair da faculdade e começar a aprender porque a faculdade eu tenho um primo mesmo que ele fala isso a faculdade o que ela faz é formar pesquisadores você não precisa ficar cinco anos para poder aprender pesquisar né e fazendo ligação com o que você citou e com o Daniel citou olha esse texto da Ellen White no livro Educação página 40 ela fala assim a maior necessidade do mundo é de homens homens que não se compram e nem se vendem homens que no íntimo de seu coração sejam verdadeiros e honestos homens que não temem chamar o pecado pelo nome exato homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é o polo homens que permaneçam firmes pelo que é certo ainda que caiam os céus caiu o céu para o José ou não caiu o céu? caiu o céu José saiu do que? ele vamos colocar do castelo para o calabouço né e depois Deus tirou do calabouço e colocou ele no castelo isso foi o que? foi fidelidade então só para concluir esse comentário aqui e abrir para vocês também a lição ela vem trazendo para nós alguns planejamentos que as vezes você aí está assistindo e fala mas não parece tão lógico eu estou planejando o que? varrendo bem o chão eu estou planejando o que? fazendo bem o meu trabalho ainda que ele seja simples eu estou planejando ir para o céu porque Jesus está vendo tudo isso eu estou planejando ser homem de valor homem como está falando a lição aqui íntegro integridade honestidade esse é o sucesso de José ela fala lá em patriarca profeta 214 217 o sucesso de José não era resultado de um milagre mas de sua operosidade zelo e energia Deus era glorificado pela fidelidade de seu servo esse era o propósito de Deus para todos os crentes que glória que coisa linda esse era o propósito de Deus para todos os crentes não era um milagre não era um milagre para todos os crentes então não tem um plin de varia na cabeça dia a dia outra coisa importante no que o Kleber mencionou aqui nesse texto do educação que fala que ainda que caiam os céus os céus caíram os céus caíram porque caíram satanás e os seus anjos sem natureza pecaminosa pecaram e caíram e agora Deus com pessoas vermes como ele nos chama vermezinhos de Jacó com natureza pecaminosa poderão se elevar e poderão se assentar nos lugares celestiais um bom testemunho da família terrível um bom testemunho ficou firme exatamente isso é interessante também que mostra para nós graças a Deus que as vezes o fruto cai um pouquinho longe da árvore porque existe um ditado assim o fruto não cai longe da árvore mas cai sim cai sim quando eu olho para a minha vida e para a vida de muitos eu vejo que cai nós temos a esperança e a nossa esperança ela é Cristo por isso que essa lição eu acredito que ela é muito muito boa para o momento porque nós estamos vendo nosso mundo vivendo aí como que não precisasse planejar como que vamos comer e beber porque amanhã morreremos então não estão nem se importando com o dia de amanhã e a lição vem trazendo para nós que temos que se preocupar com o dia de amanhã se preocupar com quem vamos casar se preocupar onde vamos morar se preocupar como nossos filhos vão ser educados e agora se preocupar também com a integridade sim no trabalho e o detalhe que o objetivo do trabalhar com integridade a gente pode pensar assim ah José trabalhou com integridade alcançou uma grande posição Daniel trabalhou com integridade alcançou uma grande posição muitos podem pensar assim poxa vou trabalhar com integridade para eu também alcançar uma grande posição mas o texto que eu tinha lido fala que Deus era glorificado pela fidelidade de seu servo esse era o propósito de Deus para todos os crentes então nós temos que trabalhar com integridade para glorificar o nome de Deus esse é o principal objetivo nossa principal motivação e se nós formos olhar também Paulo trabalhou com integridade e perdeu a cabeça sim Pedro trabalhou com integridade e foi crucificado de cabeça para baixo exatamente Estevam trabalhou com integridade e foi ali apedrejado João Batista perdeu o pescoço então nós temos que entender que nós no fim agora dos tempos que nós estamos vivendo não precisamos esperar estar ali governando o mundo não e tem um texto aqueles que quiserem viver fielmente falecerão perseguição perseguição eu quero falar uma coisa Paulo ele era ele era muito inteligente ele estava numa alta posição sim a partir do momento que ele teve um encontro realmente com Cristo aos olhos do mundo ele se rebaixou é muito verdade ele se rebaixou muito mas o que que ele diz se é nas minhas fraquezas que o Senhor é glorificado então eu me glorificarei nelas amém eu me alegrarei nelas então Paulo entendeu a real grandeza sim ele era fiel a Deus e ele entendeu que essa era a maior grandeza que o homem poderia atingir e não o status nesse mundo amém muito bom e ali Paulo nesse momento eu acredito que ele teve ali que replanejar toda a sua vida sim quando ele teve um encontro com Deus tudo mudou para ele então pode ser que o que está faltando para nós é um encontro com Deus exatamente um encontro real com Deus e se você que está nos acompanhando está gostando dessa lição aproveite esse momento deixe o seu comentário deixe aí a sua crítica o seu elogio a sua sugestão compartilhe muitas vezes esse vídeo replique esse vídeo nos ajude a divulgar o evangelho nós estamos aqui mas precisamos da sua ajuda aí porque o lema dessa instituição é juntos avançaremos então contamos com a sua ajuda já partindo para o final da lição vamos aqui pegar quinta-feira que traz para nós buscando conselhos piedosos então aqui fala que para planejar há necessidade de se aconselhar eu gostaria que a gente lê esse provérbio porque quando eu li esse provérbio foi muito impactante para mim foi muito edificante então vamos lá ele diz assim em provérbios 3 do versículo 5 ao 8 diz assim confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas não seja sábio aos teus próprios olhos teme ao Senhor e afaste-te do mal isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos uau muito bom a sabedoria de Deus ela é loucura para os homens e nós como homens somos temos uma mente finita exato e a gente não consegue ver a dimensão dos planos de Deus para nós por isso que nós devemos confiar a nossa vida nas mãos do Senhor porque ele cuidará dos nossos caminhos amém buscando conselhos na Bíblia e no Espírito e profecia e ser sábios aos nossos próprios olhos é ser tolo é ser estúpido porque nós devemos confiar no Senhor plenamente porque ele nos dá todos os conselhos eu volto a frisar aqui volto a repetir que ele nos dá conselhos para todas as épocas da nossa vida antes de nós nascermos até o momento de nós morrermos e tem todos os conselhos que é para que nós sejamos o melhor e a melhor em todos os pontos amém e falando de conselhos é notório no mundo que o povo judeu ainda são os que mais se destacam nos comércios nas suas indústrias e eu fiquei um dia assim curioso para poder entender como que funciona a cultura judaica como que eles são destinados por Deus exatamente e aí eu fui assistir um documentário de um povo judaico e ali se explicava que um judeu antes dele abrir qualquer indústria qualquer comércio ele se aconselha com três pessoas bem sucedidas então ele chega em três pessoas bem sucedidas da confiança dele e fala olha eu quero abrir esse comércio e aí aquela pessoa vai fazer algumas perguntas para ele principalmente se ele conhece da área se ele tem condição de tocar aquela atividade se ele tem recurso para aquela atividade então normalmente quando eles abrem um comércio dificilmente eles vão quebrar eles vão falir por quê? porque eles escutam conselhos isso é interessante e falando de conselho também tem um texto da serva do senhor que impactou a minha vida onde ela cita que Davi não ouvia e aí quando fala ouvia atendia conselhos de pessoas que não estavam bem espiritualmente então eu fico pensando assim quando vamos nos aconselhar temos que buscar uma pessoa pelo menos na visão que nós estamos tendo dela que esteja bem espiritualmente sim espiritualmente isso não vai acontecer como um roboão pedir um conselho para o jovem lá que está relaxado e o que que deu? bagunçou o reino bagunçou o reino conselhos piedosos sempre vamos encontrar na palavra de Deus o difícil às vezes é a gente atender aquele conselho ou realmente se entregar ao que a palavra de Deus está falando nós já lemos vários conselhos aqui sobre os princípios quais que a gente deve seguir aprender um trabalho útil sobre o casamento e tudo mais e há muitos conselhos também da serva do Senhor falando sobre gastos com necessidades imaginárias então aqui eu vi na lição que tem vários detalhes sobre como evitar dívidas gastar menos do que ganha e tudo mais e um ponto que eu chamo a atenção é as necessidades imaginárias que nos assolam demais às vezes você não está nem precisando daquilo ali e aí você coloca na cabeça que se você não tiver aquilo ali você não vai alcançar o sucesso que você está precisando então na palavra de Deus você vai encontrar muitos conselhos para você comprar aquilo que você não precisa que você não vai usar em toda a sua vida mas você compra todo mundo está comprando é o marketing esse é o trabalho do marketing eu já contei uma vez aqui uma experiência de uma senhora que um dia passou na rua e o vendedor fez ali um trabalho de marketing tão grande passou a lábia vamos colocar nela e ela levou para casa duas doçadeiras outro dia acho que citei que foi uma mas agora eu recapitulei a história e ela levou para casa duas doçadeiras só que a questão é que ela morava no apartamento então ela comprou algo que ela possivelmente nunca irá precisar então isso é o que o marketing quer fazer exatamente falou só uma deixa aqui porque muitos consultam gurus de gestão financeira homenzinho como é que eles querem fazer já vê aqueles youtubers que encostam numa Ferrari e tiram foto são bem sucessivos aqueles coach e eles não tem sucesso nenhum mas eles mostram e a pessoa olha o dela lá como que ele é de sucesso que querem vender uma coisa que nem é agora o interessante é que todos esses vídeos eles falam assim eu alcancei tantos milhões em tantos dias e eu vou ensinar você a alcançar também assim como eu alcancei como que o cara vai querer ensinar aquilo que ele conseguiu todo mundo aprendesse no final ele ia quebrar não ia ter quase muito sentido não faz muito sentido essa ideia a questão de nós não pensarmos nas coisas que nós vemos e o marketing como o o Alexandre mencionou o Harry mencionou ele faz uma lavagem cerebral e ele faz isso agora cada dia mais está fazendo em menos tempo porque a propaganda hoje ela tem que ser muito rápida e impactante e gerar uma resposta muito rápida também do cliente então são milhões que são investidos em propaganda para nos fazer o que desejar do conselho piedoso e nos fiar no nosso próprio entendimento isso como eu mencionei isso é tolice confiar no próprio pensamento e não confiar no senhor plenamente sim e só uma dica prática que eu poderia citar aqui que eu pratiquei para minha vida e eu indico a todos não confiar nos cartões de crédito eliminar todo tipo de dívida que você tiver se viver sem dívida vendo o que você puder para não ter dívida com cartão de crédito não ficar devendo para ninguém já até estudou na lição que aquele que deve é servo daquele é servo daquele então na bíblia nós encontramos muitos conselhos piedosos não temos necessidade de buscar esses gurus buscar essas outras fontes a palavra de Deus ela é mais que o suficiente ela tem muitas lições no livro lá de ventista tem um trecho ali falando só sobre dinheiro só sobre finanças para a família e lá tem todas as dicas que você precisa para colocar em dia tudo o que você precisa então não precisamos buscar outros lugares amém bom então estamos agora chegando ao fim de mais um programa que Deus possa abençoar cada um de vocês que participou aqui conosco mais uma vez gostaria de agradecer a presença do nosso irmão Daniel Alexandre a nossa aluna Emanuele nosso irmão Harry foi um prazer estudar essa lição com vocês e foi um prazer também estudar essa lição com vocês que estão em casa que vocês possam sempre estar acompanhando nossos vídeos nossos materiais possam curtir os nossos vídeos possam contribuir com essa instituição para que essa instituição possa cada dia mais levar o evangelho a todos os locais que estiveram ao nosso alcance nós agradecemos sua presença e contamos com o seu apoio estamos chegando no fim de mais um programa lições para a eternidade o seu apoio